Pai, que para o filho, um herói, um amigo, um professor, que nas horas de alegria ou de dor, ele, pai sempre presente, às vezes ausente, pai que me ensinou de bicicleta, a andar, que nas costas de cavalinho sempre a cavalgar. Pai, para mim, pai era Deus, mas meu pai me ensinou que Deus é nosso pai. Por isso, meu pai, peço que meu pai tenha muita paz, saúde e muita sabedoria. Pai, feliz dia dos pais. Amém. 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 Amém.